João tenta manter distância de Sandra, filha do maior rival da família. Esqueça nossas famílias. Se a gente fez a pai, eu não tenho como esquecer. Mas vai ficar cada vez mais difícil. Você tá me olhando assim? Pensando no quê? Não é que pode, né? Uma coisa tão linda como essa. Ser fia daquele mundo. Hoje, Renascer.